Vamos lá, eu quero falar sobre a tão subestimada, a tão subvalorizada privacidade. E um exemplo recente de como a falta dela pode ser danoso, pode ser desastroso pra muita gente. Olha, eu não gosto de falar sobre essas coisas, porque pode soar fofoca, e às vezes as pessoas misturam, as pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Então vamos lá, antes de eu falar sobre esse caso. Bom, esse caso envolve terceiros, envolve outras duas pessoas. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente pegando o exemplo de indivíduos que cometeram erro, pra que você tenha a oportunidade de aprender com eles. Pra que você não venha ter que aprender com os seus erros. Então, explicado, esclarecido isso, vamos adiante com a que foi a história, né? A história é a seguinte, surgiu, saiu um vídeo na internet, alguém foi lá, resgatou esse vídeo, eu não sei se é recente, eu não sei se foi agora, alguém fez uma tática chamada de doxing. O que é o doxing? É você pegar informações que estão públicas sobre uma determinada pessoa e disponibilizá-las a um número maior de indivíduos. Ou seja, uma informação que estava restrita a um determinado público, ou restrita em algum banco de dados, e esse indivíduo foi e expôs essa informação. E doxing vem de doc, documentos. Os hackers faziam isso, né? Eles pegavam informações que não estavam tão acessíveis e deixavam essas informações sobre uma determinada pessoa mais acessíveis, com o intuito de atacá-las, de queimar a reputação delas. Isso é muito comum no meio político. Então, um adversário político expõe o outro, contrata geralmente uma equipe mesmo de indivíduos para pegar o máximo, coletar o máximo de informações que estão talvez escondidas, ou até mesmo privadas, quando o atacante é poderoso, ele é capaz de fazer isso. para manchar a reputação dele, destroçar a reputação dele. E isso aconteceu com... Infelizmente aconteceu, eu gosto muito desse cara, o Paulo Muzi. Ele é um médico bombadão. E aí, o que aconteceu? Só fechando esses parênteses. Aconteceu que indivíduos resgataram aí um vídeo, está cortado e está borrado, está com a resolução baixa de propósito, tá? Essa é a mulher. Não sei se foi no Instagram dela, não sei. Enfim, o vídeo ficou disponível publicamente, e alguém pegou esse vídeo e expôs em outros lugares, para outras pessoas verem. E nesse vídeo, a esposa do Muzi, essa daí, ela faz o exercício e conforme ela vai fazendo o movimento, enfim, você já conclui o que aconteceu nesse vídeo. E aí, isso causou uma repercussão absurda, ao ponto das pessoas irem lá, fazerem o cara de chacota, o Paulo Muzi. E aí vira algo exponencial, porque uma vez que isso toma uma proporção grande, uma vez que esse vídeo é mostrado para mais pessoas, mais pessoas doentias, desocupadas, vão lá buscar outros dados públicos que essa pessoa, porventura, postou em algum momento da sua vida digital, e vai expondo. E aí vira uma bola de neve, porque você atrai indivíduos ruins, ou só querem zoeira, ou estão afim mesmo de destruir a sua reputação. E aí eu vou entrar na parte do problema que isso traz da falta de privacidade, e chamar a sua atenção, porque isso não acontece só com quem tem muitos seguidores. É claro que quem tem muitos seguidores, aí é que tem que se proteger mesmo. Quem está em evidência, aí é que tem que tomar todo o cuidado de não mostrar tanto. O problema é que esses indivíduos trabalham com imagem, trabalham com a própria imagem. E aí fica difícil. Uma vez que você ganha dinheiro lucrando com a sua própria imagem, e você está todo o tempo expondo ela para terceiros. E aí os efeitos colaterais virão. Mais cedo ou mais tarde, eles virão. E o indivíduo precisará estar preparado para isso. Agora, custava ela não ter postado nesse vídeo, poderia ter tirado uma foto só. Pelo menos não ia causar a repercussão que causou. Enfim. Então, mesmo esses indivíduos que se expõem muito na internet, eles precisam ter cuidado, porque isso fatalmente irá acontecer. Mas, até você que não tem muitos seguidores, isso pode acontecer com você. Porque você está rodeado de ameaças. E você pode nem ter consciência delas. E aí você se torna um inimigo de alguém. E esse inimigo, seu adversário, pode fazer essa mesma coisa. Expor você. Fazer um doxing. Pegar a informação que estava lá escondida, ou então privada, se você não cuidou da sua segurança. Então, vemos de novo aí a segurança e privacidade caminhando juntas. Porque uma vez que você não protege seus dados com criptografia, você não compartimenta, deixa em um lugar não protegido, até dados privados podem ser expostos. Então, isso também pode acontecer com você. Você já pode ser um alvo de indivíduos que não concordaram com você, seja porque, por conta do seu jeito, não sei, não foram com a sua cara, ou pelo que você fala, ou pelo que você propaga, elas não concordam com você e vão querer destruí-lo, só porque não concordam com você e só porque não conseguem te calar. Porque, no fundo, essas pessoas querem te calar. Querem impedir que você influencie outras, ou então que só o fato de você propagar a sua opinião já incomoda elas. Então, elas farão isso com você, tendo você 1 milhão de seguidores, ou tendo você 10 mil, 5 ou 100 seguidores. Pode ser alguém da própria família, pode ser alguém do trabalho, pode ser algum colega invejoso. Enfim, tudo pode acontecer quando você não se preocupa com a sua privacidade. Então, o recado final aqui é que não importa o que você faz, qual é o seu trabalho, o seu ganha-pão, a forma como você ganha vida, não importa o quão isento você é, em algum momento você pode ser a vítima, em algum momento você também poderá ser exposto. E por isso que é importante você se preocupar em expor menos dados possíveis na internet. Outra coisa, e não é nem pensando agora, mas no futuro, você não sabe em que posição você estará daqui 5 anos. Talvez você não seja um cara tão visado agora, mas daqui 5 anos você será... E aí, sabe o que acontece? Esses indivíduos vão lá e desenterram algo do nada. E uma vez que você posta, uma vez que você publica algo, já era, não tem como sair da internet. Alguém foi lá, fez a cópia e guardou pra posteridade. E aí, meu amigo, quando você se der conta, você já é um cara conhecido e já era. Alguém vai desenterrar aquilo que foi há 5 anos atrás, mas quem vai olhar pra foto, vai... Tá nem aí pra contexto. Ninguém vai querer saber de contexto. Você quer saber do contexto desse vídeo aí? E se esse vídeo foi há 2 anos atrás, isso importa? Não importa. Aconteceu e pronto. As pessoas vão tirar aquilo de contexto pra te ferrar. Pra acabar com a sua reputação. Então, tá a importância de privacidade. E eu recomendo que, se você não quer correr esse risco, também não seja paranoico, né? Não fique escondendo tudo. Algumas informações podem ser mostradas que não vai causar prejuízo a você. Mas pense uma, duas, três vezes antes de postar alguma coisa. Porque pode não ser nada agora, mas no futuro poderá ser a sua ruína. Então é isso aí. A gente se fala.